Olá, eu sou o Thiago Coate e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer, iTunes e todas as plataformas de podcast. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Comenta lá, deixe um feedback e compartilha com amigos. Você pode nos apoiar financeiramente com doações a partir de R$ 1,00 pelo apoia.se barra incendiadas. Nossa conversa de hoje foi com a Luciana Andrade, que é cientista social, mestra e doutoranda em ciência política pela UFMG. Em seu trabalho, Luciana analisou julgamentos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre violência doméstica contra as mulheres para avaliar a aplicação da Lei Maria da Penha, buscando identificar as mudanças que essa legislação promoveu na forma como o judiciário lida com a violência doméstica, além dos limites e condicionalidades dessa aplicação. Sua pesquisa ajuda a abrir a caixa preta da justiça e fornece insights para aprofundarmos as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Fique agora com o nosso episódio. Meu nome é Luciana, eu faço doutorado em ciência política na UFMG, sou do NEPEM e agora acho que antes disso tudo eu sou a mãe do Rafael também. Conta pra gente da sua pesquisa de mestrado, qual que era a pergunta por trás dela? Eu comecei o mestrado aqui no DCP em 2015, então a minha questão de pesquisa na época era entender como que a implementação da Lei Maria da Penha estava se dando no Tribunal de Justiça de Minas Gerais desde quando tivesse algum caso de violência contra as mulheres até 2015. Então eu queria entender que se a Lei Maria da Penha proporcionou algum tipo de impacto no julgamento dos casos de violência contra as mulheres, se teve alguma alteração nesses casos, entendendo a partir da segunda instância no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E essa segunda instância seria então os acordos judiciais de violência contra as mulheres, aqueles que já passaram pela primeira instância, que já foram julgados, já tiveram seus recursos, então ou o Ministério Público, os agressores ou as mulheres vítimas, entravam com algum tipo de recurso nesses casos, porque as pessoas não estavam satisfeitas com os resultados na primeira instância. Então nesses acordos eu queria entender o julgamento, o proferimento das sentenças, como que os votos eram dados pelos embargadores, pelos desembargadores aqui em Minas Gerais, para entender quais ainda são os entraves, quais ainda são os problemas que a gente ainda encontra ou encontrava no julgamento dos casos diferentes contra as mulheres aqui em Minas. Isso porque o mapa do homicídio de mulheres recentemente, na época lançado, mostrava que aqui em Minas Gerais as mulheres ainda continuavam morrendo sobremaneiro, que as políticas públicas aqui, elas não estavam dando conta de encerrar o ciclo da violência, não estavam dando conta de romper mesmo e de dar uma resposta digna, dar uma resposta a essas mulheres antes que a situação de violência chegasse no seu auge, que é o homicídio de mulheres. Então na pesquisa eu peguei os acordos desde 1998 até 2015, para entender, foram 2.708 acordos, essa pesquisa, com a palavra-chave violência e mulher, do período que eu falei de 98 a 2015. E aí para entender como que as questões de justiça elas se davam para as mulheres, como que a Lei Maria da Penha ela era implementada ou não, a gente fez uma análise qualitativa desse conteúdo, eu acho que é importante mencionar que essa pesquisa ela foi quase uma continuidade de uma pesquisa que já foi desenvolvida no NETEM também, sobre os acordos judiciais, que era uma pesquisa mais ampla, que era sobre violência contra as mulheres, questões raciais, questões envolvendo também homofobia, violência contra as pessoas LGBT, então eu fiz um recorte mais específico com relação a violência contra as mulheres da Lei Maria da Penha, para entender, e especificamente também em Minas Gerais, porque a do NETEM ela fazia uma pesquisa mais, em outros tribunais, uma coisa mais comparada, que é de fato o que a gente precisa fazer para entender também, né, nas outras localidades do país como que isso se dá. Mas para o mestrado tempo muito curto, sem recurso para poder fazer essa pesquisa, então eu achei que isso pudesse ser mais eficiente para o período. E aí além de ver os acordos judiciais, eu entrevistei também alguns desembargadores, algumas desembargadoras, algumas pessoas que fazem parte da rede de enfrentamento de violência contra as mulheres em Minas Gerais, o pessoal da época da Subsecretaria de Política para as Mulheres aqui em Minas, para entender como que a Lei Maria da Penha, ela é implementada no Estado. E aí foi interessante a gente ver como que, né, a lei, ela proporcionou aí um aumento expressivo de casos de violência contra as mulheres chegando ao segundo instante, estão chegando ao tribunal para os desembargadores a partir de 2006, 2007, a gente tem um pico de recursos, de acordos sendo julgados, sendo elaborados pelo Tribunal de Justiça muito grande, e isso não é porque não tinha violência contra as mulheres antes no Estado, não é porque não tinha casos que chegassem na justiça em si, mas simplesmente antes o violência contra as mulheres não era um crime como se deu a partir da Lei Maria da Penha, era um crime de menor potencial ofensivo, então ele era tratado em outros, né, no G-Crims, que é o Juizado Especiais Criminais, então eles não chegavam até a ter recurso, eles eram resolvidos com cesta básica ou com pena de até três meses de detenção, isso se o agressor fosse preso, né, isso se as pessoas entendessem que aquilo ali era algum tipo de violência que merecesse algum tipo de reparo judicial, algum tipo de punição criminal. Então após 2006, 2007, a gente tem aí um aumento expressivo de casos de violência contra as mulheres, a gente tem aí em 2012, 2013, a partir de 2011, 2013, um aumento ainda maior dos casos de violência contra as mulheres que a gente vê aí a passada da Lei Maria da Penha pelo processo de constitucionalidade no STF, que é, né, pacificada, a Lei Maria da Penha como uma legislação constitucional e uma legislação de muita importância, né, pelo contexto brasileiro, em que as mulheres ainda continuam sendo violentadas, mortas, então depois que o STF ele pacifica esse entendimento dos recursos, eles continuam a chegar ainda mais no Tribunal de Justiça de Minas, e isso a gente entende que a primeira instância ela passa a entender que a Lei Maria da Penha é uma legislação constitucional, não tem mais aqueles problemas que a gente viu bastante na dissertação de alguns juízes, né, e cito o exemplo especificamente de um juiz de sete lagos de falar que a Lei Maria da Penha é inconstitucional, que a Lei Maria da Penha fere a lógica de Deus, entre aspas, lógico, que a culpa, novamente, entre aspas, de tudo é na mulher, então esse tipo de comportamento da primeira instância, ele, aparentemente, ele fica pacificado depois que, né, depois de 2012, 2013, e aí começam a chegar muitos casos na segunda instância de Minas Gerais. E nesse período também resolve um pouco ali o conflito com a Lei 9.099, né? Isso, isso, que é também essa questão da constitucionalidade da lei, que uma outra coisa que estava envolvida nessa questão é a coisa da ação condicionada pública ou incondicionada, então isso quer dizer o quê? A mulher precisa ir lá no juízo fazer a representação ou não, que é uma confusão muito grande com a 9.099, que pela 9.099 a mulher era obrigada a ir lá prestar, falar olha, eu quero que ele prossiga o caso, quero que tenha investigação porque ele me agrediu, isso não é um crime de menor potencial ofensivo, então precisava de todo esse processo. Agora, com a Lei Maria da Penha, não precisa de que a mulher tenha representação, então é uma ação pública incondicionada. Então esse foi um debate muito grande que perpassa também por essa pacificação do SPF no ano seguinte, em 2017. Alguns meses após a minha defesa, a gente tem o STJ tendo que vir a público novamente reforçar que é uma lei com ação penal pública incondicionada, que as mulheres não precisam de fazer a representação em caso de agressão física, em casos em que há essa agressão evidente. Então o juiz, o policial já podem iniciar a investigação, o inquérito, sem que a mulher ela faça essa representação. Então esse também é um debate muito presente, desde que a Lei Maria da Penha ela é implementada até essa pacificação, mas que continua ainda, por isso o STJ precisa interferir e fazer essa, por conta de uma ação repetitiva de vários tribunais, não só os de Minas, de estarem apresentando esse problema, dessa ausência, desse entendimento completo da Lei Maria da Penha, de que ela não política pública, que não precisa que a mulher vá lá no tribunal e fale, olha, quero que continue isso, porque o entendimento de que a violência contra as mulheres é uma coisa mais complexa, que não é só a violência física, que a mulher pode estar passando por outro tipo de violência psicológica, moral, patrimonial, que o agressor, geralmente o marido, o companheiro, ele faz com que ela vá lá tirar a denúncia para que ele não a mate, ou não mate os filhos, ou não mate alguma outra pessoa, porque tem uma rede de chantagem, uma rede de violência que essa mulher está envolvida. Então esse entendimento da complexidade da violência, ele perpassa também nesse entendimento da legislação. E outro problema que a gente vê ao longo da implementação da Lei Maria da Penha, que ainda é bastante presente aqui no Estado e que aí continua até 2015, e eu acho que é interessante continuar, depois ver como que está agora, é a questão da medida protetiva, que é outro entendimento complexo da violência contra as mulheres e que avança também no entendimento de uma criminologia feminista mais crítica, de que a gente não quer que, com a punição da violência contra as mulheres, que aumente o encarceramento dos homens. Porque a gente sabe que no Brasil, o encarceramento, ele tem cor, ele tem classe social, então a gente não quer que esse encarceramento, ele continue nessa expandida. A gente quer sim que a violência contra as mulheres, ela tenha um fim, que a gente tenha igualdade de direitos. E o que a medida protetiva, ela visa com isso? Uma das suas funções é proibir que os agressores, eles cheguem perto da mulher, então 500 metros, 100 metros, 200 metros. Então com o cumprimento das medidas protetivas e com a expedição das medidas protetivas, a gente conseguiria ter aí o afastamento dessas pessoas e possivelmente a redução, a quebra desse ciclo da violência. Só que o que a gente viu aqui em Minas Gerais foi que, em muitos casos, a medida protetiva não era nem expedida, porque os juízes, eles faziam exigências das mulheres, como por exemplo, a comprovação da violência que elas vivenciavam no ambiente doméstico, e a gente sabe que isso é bastante complicado da mulher comprovar, e não porque a violência não existe, mas porque ela é comumente praticada sem uma testemunha. A violência psicológica, por exemplo, a violência moral, a patrimonial, ela não deixa marcas no corpo tal como a violência física, mas traz aí problemas para a saúde dessas mulheres, problemas emocionais de adoecimento também muito grandes. Então pra você comprovar esse tipo de violência é muito complicado. As mulheres não conseguiam as medidas protetivas quando chegavam na segunda instância, no recurso para as medidas protetivas, que o tempo é enorme, de dois anos aproximadamente, os desembargadores já achavam que aquela medida já não era mais necessária, tendo em vista que há dois anos o agressor já não tem mais nenhum boletim de ocorrência, então essa mulher já não precisava mais. Só que nesses dois anos o que acontece em alguns casos é essas mulheres virem a morrer mesmo, né? Aquele caso da cabeleireira aqui em Minas Gerais, nesse que ficou super famoso, do agressor ir lá no salão e dar 13 tiros nela. Ela tinha inúmeros boletim de ocorrência, inúmeros redes que ela já tinha feito denúncia, pedido medida protetiva, e mesmo assim ela estava desguardada da justiça mineira. E isso foi uma das coisas que a gente viu, assim, mais evidente, a questão da medida protetiva e a questão da constitucionalidade da lei mera da penha. Outras questões também passaram aí, para quem a lei é destinada ou não, questões, por exemplo, de namoro, questões que não tem a cooptação, se esses casos eles demandam ou não a aplicação da lei mera da penha, e sim eles demandam a aplicação da lei mera da penha. Outras questões também que a gente observa é que a família, ela ainda é um bem, ser mais protegido, mais do que a própria vida das mulheres. Então, em alguns casos, os desembargadores ou desembargadoras previam que a família precisava ser mantida em detrimento do direito humano daquela mulher de viver sem violência. Ou que, por um outro lado, a família deveria ser mantida pelo agressor, que rompeu com a lógica familiar por não ser o provedor e ainda agredir essa mulher. Então, justificava aí, sim, o Estado intervir. Então, esse entendimento, assim, mesmo de colocar a família acima de tudo, ele ainda divergia um pouco. E esse entendimento, ele continua existindo mesmo depois do período do lei mera da penha? Intuitivamente, eu penso que ele seria mais presente no período posterior, porque sua análise vem aí desde 98, né? E aí, eu esperaria que ele desapareceria, pelo menos, ali a partir de 2006. Ele continua? Ele não desaparece. Assim, essa coisa da culpabilização das mulheres pela violência, dessa coisa da família, ele não desaparece. Se ele realmente, ele não é a principal questão, né? A gente vê que, assim, a maioria dos embarradores, eles não colocam essa coisa da família acima de tudo. Mas ainda é uma questão que ronda a lei mera da penha. Por exemplo, quando a gente vê algumas pessoas questionando do porquê essa ser uma legislação só para as mulheres e não para os homens. Do porquê, então, isso ser uma questão só para as mulheres. Esse entendimento de universalizar uma legislação, ah, é uma violência doméstica. De não entender que há uma violência doméstica contra as mulheres, do porquê que é uma violência contra as mulheres e ainda culpabilizar as mulheres. É um entendimento que, talvez, fique um pouco de fora da lei mera da penha, que é um entendimento de gênero. E aí, a gente vai ver legislações, né? E aí, saindo um pouco da questão do judiciário, a gente vai ver legislações na Câmara dos Deputados tentando tirar a questão do gênero da lei mera da penha e conseguindo tirar a questão do gênero da lei do feminicídio. Então, a gente vê aí como que o entendimento do porquê é uma lei para resguardar o direito das mulheres e o porquê é uma lei para tirar essa culpabilização das mulheres, para tirar esse manto da questão da família, de como a família não é esse lugar do seguro, a família não é o lugar da democracia. Para a maioria das mulheres brasileiras, a família é o lugar da violência. Então, quando a gente tira a politização desse conceito, a gente também perde esses entendimentos que são consequências que vêm junto. Então, falta um entendimento melhor sobre gênero, sobre violência de gênero, para entender porquê que a família é uma questão, porquê que a culpabilização das mulheres ainda é uma questão presente no debate sobre a lei mera da penha e a implementação da lei. Outra coisa que me surpreendeu muito ao ler sua pesquisa foi quando você quantificou o resultado. Eu fiquei impressionado que só 55% dos casos são favoráveis. É muito pouco, pelo menos quanto eu esperava. O que você tem a falar um pouco mais sobre isso? É, porque o que a gente vê na segunda instância é que realmente ela é tardia, né? Já passou aí o período que as mulheres denunciaram na delegacia, já passou todo o período que a primeira instância julgou, o Ministério Público fez o recurso ou quem quer que seja fez o recurso. O relatório da CPMI indica que na média de tramitação dos casos em Minas Gerais são umas 919 dias. Então, se a gente entende que a justiça, se ela foi favorável ou não para as mulheres, é que a justiça tem intervido, a violência tem rompido essa violência. Então, quando a gente chega lá aos casos de mulheres que morreram, esse direito foi desfavorável para as mulheres. Então, todos os casos de feminicídio a gente categorizou como desfavoráveis. A justiça não agiu. Esses casos da medida protetiva também são casos desfavoráveis para as mulheres. Elas não tiveram seus direitos... O tempo não foi hábil, né? O tempo, é. E aí, como eu gosto de falar assim, a justiça que tardou, ela falhou. Ela não ajudou. Ela foi acionada e o Estado não conseguiu intervir, não conseguiu resguardar o direito dessas mulheres. Então, a gente vê que a justiça, ela continua, né? Mesmo que 55% é mais favorável do que desfavorável, mas mesmo assim é muito pouco. Porque muitos casos, eles nem são para as mulheres. São quando, por exemplo, teve muita questão assim, quem é a primeira instância que precisa julgar esse caso? A gente não quantificou isso como favorável ou desfavorável para as mulheres, mas é desfavorável, porque o caso dela está tramitando sem nenhuma resposta. Então, se a gente tivesse categorizado ainda esses casos que não tiveram resposta para as mulheres, mas que eram casos que expandiam a amorosidade judicial, ainda ia ser um pouco pior para o percentual de casos desfavoráveis às mulheres. O que a gente vê aqui em Minas é que, depois do mutirão da Lei Mária da Penha, a partir de 2014, os casos, eles começam a melhorar um pouco o entendimento. Tem alguns desembargadores que, de fato, são muito atuantes, muito proativos, mas que boa parte dos desembargadores, eles ainda veem a questão da violência de uma forma muito precisa de comprovação, que teve a violência, precisa de que a mulher tenha saído de casa, se ela continua com aquela violência, é que ela está, entre aspas, aceitando. Então, esse tipo de entendimento, esse tipo de pensamento, assim, sobre a violência contra as mulheres, sobre a situação da violência, ele ainda existe. E uma das coisas que a gente vê, que talvez possa, né, que alguns estudos, eles mostram que isso influencia a própria composição do Tribunal de Justiça. Então, a gente vê aqui em Minas, por exemplo, são 136 desembargadores. Se eu não me engano, na época da pesquisa, 110 eram homens e 26 eram mulheres. Então, a gente tem aí 90% homens que, a gente, né, vai olhar. Eles não têm essa coisa da situacionalidade, de entender que as mulheres, elas vivenciam mais violência. Eles são homens brancos, héteros, mais velhos, não passaram por uma formação de direitos humanos, não tem essa coisa da empatia, de entender aquilo ali. Não que a gente ache, e não que a gente tenha visto que as mulheres, elas vão julgar de uma forma diferente, que elas vão ter um entendimento, porque a gente acaba vivendo e tendo essa socialização no mesmo caldo cultural. E são as mulheres embarcadoras, que são da classe mais alta, que foram, né, socializadas e tiveram uma escolarização há muito tempo. Então, tem aí alguns problemas, mas que muitas mulheres, elas conseguem entender esse lado da mulher. Das entrevistas mesmo, uma delas falou, não, a gente tem um olhar diferenciado para a violência, tem uma questão aí que a mulher, ela consegue ver diferente. Então, um tribunal de justiça composto majoritariamente por homens, ele vai julgar a violência contra as mulheres de uma forma diferente se fosse um tribunal de justiça paritário. Se a gente tivesse 50% a 50, 50% de homens, 50% de mulheres. Então, essas questões, elas perpassam também as respostas que são dadas para as mulheres em situação de violência. Não só a legislação, mas quem são as pessoas que julgam esses casos. Isso tudo interfere em como que as mulheres, elas vão receber ou não o pacote de justiça, né, que é prometido para elas. Outro aspecto também que me chamou a atenção, que acho que tem a ver com isso de como essas mulheres vão receber esse pacote de justiça, é a distribuição dos casos, né. Tá muito concentrado em Belo Horizonte, e um detrimento, na verdade, de poucos no interior. E me parece que, na verdade, tem vários que nem dá para saber, né. Sim, tem alguns que nem falam a localidade, de onde que veio o caso. A gente tentou pegar isso, se eu não me engano, foram 800, aproximadamente 800 e pouco de Belo Horizonte. Muitos sem a referência de onde era. E quando a gente vai olhar a despacialização dos serviços especializados em Minas, a gente vê que isso pode estar relacionado. Na época eram quatro varas especializadas, todas elas em Belo Horizonte, não tinham nenhuma vara especializada no interior do estado, os outros municípios. Hoje em dia a segunda criminal está sendo especializada. Então, já melhora um pouco, mas é juiz de fora, é município de grande porte, os municípios de pequenos portos, eles continuam sem nenhum tipo de serviço especializado. Então, as mulheres nesses lugares, elas continuam sem um atendimento qualificado, sem uma forma de poder garantir esse direito. Em Belo Horizonte a gente vê que tem as varas. Então, de alguma forma, a coisa anda, né? Mas não, mesmo se a gente for pegar assim, quantificar proporcionalmente, ainda é muito pouco, porque a quantidade de mulheres em situação de violência em Belo Horizonte é muito grande. Só que, o que a gente vê nos dados que foram apresentados pelo mapa do homicídio, pelo relatório da CPMI, é que por mais que em Belo Horizonte seja muito grande, pela falta de serviços no interior do estado, o interior tem aumentado. Então, assim, aumentado a violência contra as mulheres, que é o que o mapa de homicídio vai mostrar, não só em Minas Gerais, mas em outros estados também, que é a interiorização da situação de violência contra as mulheres e de homicídio de mulheres. Então, se na capital a gente tem problemas, tem traves, tem esses problemas de ainda preconceito contra as mulheres que denunciam, esse tratamento que é não humanizado para essas mulheres que denunciam e que procuram justiça, no interior a situação ainda é um pouco pior, né? Quando eu trabalhei num projeto de tratamento da violência contra as mulheres em Vissosa, ainda lá em 2012, a gente via que em alguns policiais, quando chegavam as mulheres para denunciar, por exemplo, eles falavam, ah, de novo essa mulher chorona. Então, a gente vê que tem essas questões no interior do estado, que precisaria de mais investimento em políticas públicas, mais investimento em estruturas mesmo, mas que não é o foco, não é uma prioridade para o governo do estado, não é prioridade para as autoridades e acaba que essas mulheres continuam sem seus direitos humanos resguardados. E assim, infelizmente, tentando prever o qual vai ser o futuro, a gente não vê que esse governo atual vai dar algum tipo de prioridade para as políticas para as mulheres, a gente não vê que a subsecretaria de política para as mulheres vai ter algum tipo de prioridade nesse governo ou vai receber algum recurso público, porque para fazer política pública a gente precisa de recursos e é preciso que tenha mais investimento orçamentário nas políticas de enfrentamento da violência contra as mulheres no interior do estado também. Então, isso eu acho que é uma coisa que ainda está distante, mesmo aquele ônibus lilás do enfrentamento da violência que em Minas Gerais tem dois, ele ainda não dá conta, né, do serviço. O ônibus lilás, ele é uma política pública aqui do governo federal de 2014 para o atendimento às mulheres em situação de violência da zona rural e dos municípios de pequeno porte. Então, tem um no Vale do Jequitinhon, em Araçuaí, por ali, que pega um consórcio de municípios, se não me engano, 19 municípios e tem um outro em Ponte Nova, que pega Ponte Nova, Viçosa, e fica ali naquela zona rural. Então, são esses dois ônibus que tem para atender a população rural de Minas Gerais, que é bastante grande. Se a gente for analisar, são 853 municípios no estado e boa parcela desses municípios, eles são desguardados, desguardados de qualquer tipo de serviço. E aí, o ônibus lilás, ele não consegue chegar nem nessas pessoas, por mais que ele se desloque para fazer o atendimento. Lu, e para a gente caminhar um pouquinho agora para o final da entrevista, me conta o que você está fazendo no doutorado de forma um pouco rápida. Eu sei que você continuou um pouco na violência da mulher, mas mudou um pouco o seu foco, né? É. Vendo a situação aqui em Minas, a gente viu que precisava expandir. E aí, a ideia para o doutorado agora é tentar analisar todos os tribunais de justiça do Brasil, com exceção do Distrito Federal, por causa da organização um pouco diferente dos demais. Mas aí, a ideia é fazer uma pesquisa comparada para entender agora só o período da implementação da Lei Média da Penha, quais que são os entraves institucionais para a implementação da lei. Porque o que a gente acabou vendo na dissertação, só para retomar um pouco para explicar a ideia do doutorado, é que o que acaba fazendo com que a lei não seja implementada não são nem como que os desembargadores julgam ou como que os desembargadores entendem, mas as próprias brechas legislativas que a Lei Média da Penha, ela ainda tem. E aí, questões institucionais, tal como a ausência de varas ou juizados, ou quantidade de recurso humano, ou de recurso orçamentário, ou relação do judiciário com o legislativo e com o executivo no Estado, se tem outras políticas para além da política judiciária em si, como que o judiciário se comporta nessa rede de atendimento contra as mulheres, mulheres, elas são mais interessantes do que propriamente o entendimento dos desembargadores, que são um pontinho muito pequeno numa rede muito mais ampla de atendimento para as mulheres em situação de violência. E geralmente um ponto final, né? É, e geralmente um ponto final e um ponto final muito demorado, que depois desses 900 dias uma mulher está morta, uma mulher ela mesma, por outros meios que não a justiça formal já deu um jeito na situação de violência, ou enfim. A situação mesmo já foi resolvida. E aí a ideia é entender, né? Todos os tribunais de justiça do país e a relação desses tribunais com o executivo e o legislativo nos Estados. E aí depois que eu mapear esse primeiro mapeamento, escolher selecionar alguns casos, de acordo com o que for extraído dessa primeira parte, para a gente fazer um estudo de caso mais específico, mais detalhado, para entender como que a implementação da lei, ela vem se dando. E a ideia é ir até 2018, para entender até agora, assim, como que se deu a lei Maria da Penha, para a gente tentar captar aí o que que ainda é possível, o que que ainda é necessário fazer com a legislação. Se é necessário a gente pensar uma segunda onda de reformulação, quais são os aspectos da lei que ainda podem melhorar e como que as instituições, elas podem responder a essas melhorias para que as mulheres, elas tenham de fato a vida resguardada aí de situações de violência. Porque o que a gente viu aí nesse ano de início de 2019 foram casos, né, de feminicídio, de tentativa de feminicídio, que continuam multiplicando, que continuam acontecendo e isso é o que a gente vê na mídia, né? O que ainda não se apresenta, não é publicizado, ainda fica entre quatro paredes, ainda é muito grande. Então é ainda preciso que a gente pense, repense e reformule ou pense novas formas de implementação e novas formas de organizar essa rede mesmo para atender a complexa situação de violência contra as mulheres e, no meu entendimento, perpassa, especialmente pelo Poder Judiciário, pelo sistema de justiça criminal, como que a Lei Maria da Penha vai ser organizada também numa rede mais complexa. Muito legal, tô curtindo muito e quero já que você termine essa pesquisa de gravar outro episódio. Tem alguma coisa que você sente que eu não perguntei, que você quer, que acha que esqueceu de falar, que você gostaria de falar? Não, acho que é importante a gente falar, assim, né, e aí extrapolando um pouco da minha pesquisa, que a ausência da SPM enquanto ministério, que isso, né, pode vir futuramente a causar sérios problemas para o enfrentamento da violência contra as mulheres, não apenas, né, para políticas de gênero de forma geral. Acho que a gente ainda vai, daqui, né, alguns anos poder, infelizmente, ter que lidar com essa ruptura institucional que começou em 2015 com o fim da SPM, passando aí para Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E aí agora, sinceramente, não sei em qual lugar está a SPM nesse novo governo, ainda não conseguir fazer esse mapeamento e quem é, e aí a gente vê quem é a pessoa que está lidando, né, com as políticas de gênero. Então, acho que a gente ainda vai ver aí uma série de problemas, uma série de questões, uma série de, talvez, aumento da violência se os estados não conseguirem segurar as políticas que foram desenvolvidas até o momento, porque, por exemplo, o Pacto Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, que tinha sido criado pelo governo federal em 2007, ele acaba. Então, ele não passa mais recurso para os estados, para os municípios, né, e como eu falei, sem recurso a gente não faz política pública, os estados e os municípios também não estão tão bem assim, estão no meio dos estados quebrados. Então, como que você vai priorizar e focar políticas de gênero nesse caos político que a gente está vivendo? Então, acho que isso é importante mencionar, assim. Sem coordenação, sem dinheiro, não tem política pública. Não tem. Sem coordenação, sem dinheiro e sem vontade política, não tem política pública. Então, assim, essa batalha contra, entre aspas, ideologia de gênero, essa coisa da retirada de gênero nos planos de educação, né, dessa batalha moral contra o que tem se criado, de demonização da teoria de gênero, ou, entre aspas, da ideologia de gênero, eu acho que no futuro a gente ainda vai ter que lidar com essas questões de uma forma mais séria, de uma forma mais grave, assim. Assim, você mencionou a 9.099, a legislação. Algumas, né, teóricas feministas, elas vão dizer que a legislação, ela foi capaz de autorizar a violência contra as mulheres, né? Então, assim, aumentou sobremaneira a violência contra as mulheres. Então, de entender o que que é isso aqui, o que é isso que está acontecendo agora, isso vai gerar no futuro, assim. Essa banalização da violência, se isso tudo, como que a gente vai lidar com isso e o que que vai chegar pra gente ainda disso tudo. Eu acho que são questões pra além de doutorado, questões pra além de pós-graduação, são questões que a gente vai ter que lidar, né, trabalhando com a questão da violência. Acho que toda pessoa que se dispõe a enfrentar a violência, a pensar como a violência é perversa, não só pras mulheres, a gente vai ter que lidar com esse tipo de situação, de ver a violência aumentando e a gente não ter política, não ter dinheiro, não ter recurso, e ainda ter pensamentos retrógrados que colocam a mulher em lugares subalternos, que vem a público mencionar que mulher é rosa, homem é azul, esse tipo de coisa, eles vão ser, eles não são banais e não são isolados, eles estão envolvidos em questões que a gente, né, como eu disse, vai ter que lidar com questões mais amplas futuramente. E pra encerrar mesmo, Lu, eu geralmente abro um espaço pra se você quiser divulgar alguma coisa, algum trabalho seu, alguma pessoa, algum evento que estiver acontecendo, se estiver promovendo, qualquer coisa que você quiser. Eu acho que é interessante a gente divulgar o segundo encontro nacional da Rede de Pesquisa em Feminismos e Política, que vai acontecer em Viçosa entre os dias 2, 3 e 4 de abril, né, vai ser na UFV, e a programação tá bem legal, é uma organização de novas pesquisadoras da ciência política que estudam gênero, que tem aí trazido temas, né, muito interessantes pro debate, temas com relação à LGBT, com relação às mulheres na ciência, questões raciais, a presente e eterna questão da representação política das mulheres que continua aí é baixíssima, então acho que é um evento bastante legal pra gente participar, dialogar e mandar os trabalhos também. Por ora, a divulgação é nesse evento. Ok, obrigado, Lu. Foi um prazer conversar com você. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se barra incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de um real. Nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto